Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do Jardim das Palmeiras Olha só quem chegou aqui no jardim e chegou com força, olha que fita mano A internet de fibra Socitel já está no jardim e em parceria com Pombo Já chegou fazendo a parceria, e aí Pombo, firmeza? Tudo bem, então galera, estamos aqui, Socitel vai estar com a gente domingo aqui Internet grátis para todos que estiver na festa Vai ser uma grande alegria junto com eles aqui, e internet grátis para todo mundo Ô Pombo, a festa é domingo aí, o Pombo Fest, uma festa que já é tradicional em Juquitiba aqui no jardim Começa domingo a partir de que horário? É, vai começar às 11 horas da manhã, a meio dia vai entregar os brinquedos das crianças O Papai Nobel vai entregar os brinquedos das crianças E uma hora começa o show sertanejo, o Fernando de Sorocaba mandou um cantor sertanejo para a gente aqui Legal, então vai ter música ao vivo, muita diversão, brinquedo, doces, salgados aí para a criançada É verdade, vai ter tudo isso daí, e vai ser um dia de alegria para essas crianças todas aí Legal, e agora ainda como mais uma novidade, um parceiro que você firmou aí, que é a Socitel chegando aqui na quebrada do jardim É, vai ser bem melhor para nós todos aqui, né? A internet, vai ser internet boa para todo mundo agora, de qualidade para todo mundo E vamos lá, internet domingo para todo mundo aí, grátis aí para nós já Comemorando, comemorando a festa do Pombo Fest e a chegada da Socitel aqui no jardim, né? A internet, né? É verdade, vai ser muito bom, hein? Demorou Socitel aqui agora no jardim, rapaziada? É isso aí, Guttão Olha aí, ó Socitel aqui no jardim Comemorando a chegada dela aqui no jardim neste domingo, na festa do Pombo Telefone aí, ó De contato para vocês do jardim, que quiser uma internet de fibra Ela que vai estar aí em parceria com o Pombo, no Pombo Fest domingo Internet de graça para todos ali no jardim na festa do Pombo Internet de fibra agora no Jardim das Palmeiras